Legendas por TIAGO ANDERSON Valeu! 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 Já botou em quem? 27, mas já botou, é 38 Ai! Uma foto comigo! A espalha vem Olha aqui o bicho Deputou Tira uma foto do meu pequeno aqui, Bolsonaro Comigo também! Comigo também! O presidente é mais bonito pessoalmente! Tira! Tira! Sensacional! Que delícia! Ela está preocupada! O senhor presidente está lendo! Não! O senhor presidente é muito melhor! Compreendem-se! 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 Não! Só lembro de Goiaba e de Laranja! E quero saber o que é! E a Guariva! Conversei com ele aqui no Morado! O senhor desperta! Amor e ódio! Para poder! Demonstra aquilo que ela tem nome! Quem tem amor demonstra não! Quem tem ódio! Não! Não! É o seu, mas assim, poderia fazer contato depois? Não! Não é o seu! Mas assim, poderia fazer contato depois? Não! A gente tá seis e meia da manhã, gente, com o Rubens, velho, gente. Tira foto, filho. Obrigada. . 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 A previsão é voltar no dia 5 A previsão é voltar no dia 5 O senhor vai gravar agora? O previsão vai sair daqui duas horas Pra ele ficar com o lente Mas agora o senhor vai voltar O senhor vai voltar? Vim aqui pra atender o povo Vim aqui pra atender o povo O senhor é maravilhoso O senhor espera pra 2020 Continuar melhorando Não é fácil Pegamos um carro velho Acumiu de potencial E vamos continuar reformando esse carro Entretanto, todos nós dependemos desse Obrigado aí pessoal E aí o carro anda mais rápido Que nem esse carro anda mais rápido A economia Eu acho que Quando você rompe a estática Chegando a inércia Fica muito difícil você acelerar Você vai aprender um ano mais tranquilo Do que foi esse? De aprendizado? Não vai voltar problema É o olho de algumas pessoas pelo poder A insensatez de algumas poucas pessoas Até você mesmo da imprensa muitas vezes Tem que entender Eu sei que quem decide são vocês muitas vezes Eles estão no meio do barco Não adianta Se eu tivesse Não é me ajudar Falar a verdade o tempo todo A gente ajudaria a zanchar o Brasil Sempre tem um vírgula mas Eu gosto de emprego Não vou citar o nome aqui Que está acabando lá O ministro de educação Você acorde cara? Não Então Pergunta para o Brasil Eu vim agora no Globo Quanto conta E filtrado aqui mesmo Pergunta para o Globo O presidente João Pairo Vai trocar o município de educação? No meu governo não tem troca troca Não tem? Não tem troca troca Show Não entenderam nada Pessoal obrigado aí Obrigado Bom ano novo pessoal Bom trabalho aí Opa Tem um carro lá para te pegar Amarela só não cara Feliz ano novo hein cara Um carro onde? Gosto de você hein cara Valeu Deixa fofoca não Tem muita fofoca Não passou por ali Presidente quem vai? Minha filha E uma irmã minha Tem mais um parente também Passei ontem, passei hoje Algumas empresas estão assinadas Vai ser publicada Não depende do telefonema meu Tem um espaço no aeroporto agora ainda Tem um espaço no aeroporto agora ainda A das terras Tem mais um gato Não vai ser um nada sobre isso Obrigado Comentação de tudo Comentação de tudo Comentação de tudo Comentação Um vovô Tem que falar um vovô Qual o nome de teu vovô é Jair? 4 homens e 1 mulher, não vamos falar o que aconteceu, só o pessoal arrebenta comigo Sorceu para o homem ou mulher? Geralmente o cara fala, ah tanto faz Aqui ó, foi promovido cabo ontem O que foi essa? Normalmente na passagem de veneiro, tem uma questão de ver o arsamentário Você passou em, colocou na, na, no centro do rosto, assim, o dinheiro de vocês, negócio Então passamos fundo pra vocês, não quero mais saber que esse dinheiro é Não quero fazer o caravão nesse caso Eu vou pegar uma notícia e queria ir, não vai ser, pois ele vai ver Existe a velocidade atrativa, existe? Para mais, já acertamos aí com o relator do orçamento Mas nada mais pode ser feito, está tudo autografado, é o ano que vem Voto em fevereiro, espero que vote Conseguem um retrativo a vocês, a primeira parcela, né Então vocês deixem uma gratificação na Polícia Civil, um subsídio de ocupar Espero que a obra floga, a PEC, a município E vão ser felizes, então obrigado ao operador, vai comigo mais O que é o projeto? O que bateu o galo? Vou falar O projeto está pronto, está com o sinal verde da economia Que entra em fevereiro, no caso entra antes O que acontece? Essa garotada que está engajado no exército, soldado É trabalho de domingo a domingo nas estradas, por aí, ajudando aí o Tarciso E eles ganham título de, chama-se representação, não é diário, não sei dizer, 25 reais A ideia nossa é passar para 50 reais, acho que não é muito Os caras estão ralando bastante Acho, né, o Congresso vai ter dificuldade em aprovar isso aí, porque está tudo acertado com a economia Presidente, quebra-me o galo também, em torno de curso O MP do policial Sberto, vai sair? O policial Sberto, olha só, eu pretendia fazer MP, mas aí eu estaria podendo, né, ser responsabilizado pela LRE A gente podia resolver grande parte do problema, mas tem que dar 1,5% agora Se eu dar 1,5% para eles, vou falar que é uma síntese, mas ajudaria a gente a destravar para o ano que vem Então, o governo não dá 1,5%, a gente mexe, faz PLN no começo, para começar o Congresso em fevereiro O projeto já entra imediatamente, um pedido de congresso na próxima Um momento retrativo a gente, essa é a última ideia que foi colocada na mesa, conversada aí com a equipe econômica O Guaraní que está respondendo aqui em Brasília agora, o Major Jorge ficou de ligar para o governador Ibanez agora também Mas não tem impacto negativo, não é a má vontade Então o MP não vai sair É verdade Mas tem o sanguinho flamenguista, tem o sanguinho flamenguista aí também, né? Isso é o cacabe do Flamengo Quando eu comecei a namorar, eu não sabia o time dela Eu vi o coração dela, eu vi a cabeça E assim vai com todo mundo, é verdade ou não é? É Começa a namorar, você vê o que? É o coração da menina, é a alma Não é o futuro cunhado, não é a futura sogra Meu time de futebol, não é nada Minha sogra está aí, está na mão do sogra Não A sogra também foi essa que nos deu a felicidade de ter alguém do nosso lado Para aguentar o nosso chuné, nossas maninas Nossa time de futebol Ela torce por um amigo de Corinthians, né? Eu sou o corpo do Botafogo Porigão, porigão Mas o amor é tão grande que... Que não... Não abalou nada o relacionamento que ela trouxe por ti E a Laura A Laura é uma coisa... Foi de quatro homens, uma menina É... Eu, por exemplo, negocia... Eu estava com vontade de não ir, né? Mas como ela cedeu a Laura para mim Eu estou viajando pela Laura Vou dormir com ela Quem diria, né? Que coisa melhor do que isso? Uma filha bacana, dormir no quarto Estou levando o jogo de... Como é que é o nome do jogo? Ludo Ludo não Ludo Ludo para jogar com ela E ela joga muito bem A Michele não vai então, presidente? Não, ela está com problema de... Problema não Vai fazer uma... Fazer uma cirurgia esses dias aí Presidente, vai lá E outra coisa Eu vou para pescar também Geralmente ela não gosta de pescar, né? Então... Espera aí Fica chateada Deixa eu ficar aqui, pô Então eu peço a da Ceilândia Sempre com ela Pessoal, tem que preparar a partida Vamos lá, vamos lá No Facebook Coloca você já É, por favor Você é marjado pra caramba É, vamos lá No Facebook Eu estava conversando ali Com alguns seguidores do senhor Respondendo O senhor falou É... Deu parabéns ao seguidor Que falou do... Bagote de crime E... O senhor tinha dado um checkmate Ali, né? O senhor é gerente Tem certas coisas que sim ou não Dá problema É Todo dia tem uma siluca de vinho Todo dia Valeu Desculpa 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 Bolsonaro Vou deixar lá na sua casa Ficou, Ficou, Ficou. Ficou, Ficou, Ficou. Ficou, Ficou. Ficou, Ficou. Ficou, Ficou.